Uma pessoa que está indocumentada ou fora de status, ela tem a oportunidade, ela tem a permissão, a autorização de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a este vídeo e a este canal, muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso e você está no canal Viver na América e aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, que a gente faz acontecer, que eu trago esses vídeos pra vocês, que eu trago essas novidades, essas notícias e informações pra você que tem o sonho de chegar aqui nos Estados Unidos, seja pra conhecer, seja pra viver, seja pra morar, enfim, pra passar um tempo, você sabe qual o seu objetivo e onde você quer chegar. E olha só, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, eu quero ir pros Estados Unidos pra me trabalhar, eu quero ir pra mim, me estabilizar, pra me estudar, enfim, pra várias coisas e muitas pessoas têm essa dúvida de como abrir uma empresa. Será que eu posso abrir uma empresa nos Estados Unidos? Ou será que eu tenho que ter um visto específico? Ou será que eu tenho que ter algo diferente, eu tenho que ser cidadão pra abrir uma empresa, pra ter o meu próprio negócio aqui nos Estados Unidos? E eu vou falar aqui como que funciona, como que eu vejo aqui na prática e como que as pessoas que têm empresa, que elas passaram pra abrir empresa aqui nos Estados Unidos e se tornaram empresários. Mas antes disso, se inscreva aqui nesse canal pra você fazer parte desse time de vencedores que vai vencer, que vai conseguir, que vai chegar lá e aqui na cidade de Peabody, como vocês estão vendo esse lugar maravilhoso. Gente, isso aqui é Peabody. Eu sei que tem muitas pessoas que têm a dúvida de onde morar, de onde ir. Peabody, Massachusetts está sendo uma das cidades mais procuradas pra morar aqui nos Estados Unidos, pras pessoas chegarem e começarem a sua vida e trilharem os seus primeiros passos aqui nos Estados Unidos. Então é uma ótima cidade, um ótimo lugar, tem uma comunidade brasileira muito grande, tem muitas pessoas dispostas a ajudarem. Então também eu te convido pra você deixar um like nesse vídeo, porque só dessa visão já merece um like aí e vai me motivar a fazer mais vídeos como esse pra você. E lá no Instagram você vai me encontrar como Geralda Afonso Underline, USA. Lá você me acompanha, a minha rotina, o meu dia a dia. Se você está vindo pros Estados Unidos e não sabe como começar, como se planejar da maneira correta, aqui embaixo tem o link do Manual Viver na América, ele está na semana da promoção, onde você vai ter a oportunidade de adquirir ele para fazer o seu planejamento passo a passo, desde a sua estadia aí no Brasil até a chegada nos Estados Unidos e fazer todo o processo completo até chegar aqui, como trilhar os primeiros passos. Primeiro link aqui da descrição, Manual Viver na América, você vai adquirir ele na semana da promoção. Top demais, vamos lá, como que eu faço pra mim abrir a minha empresa nos Estados Unidos? Você chegou, viu como funcionam as coisas, conheceu os lugares, começou a aprender uma profissão. Então vamos lá, Geraldo, como que eu faço pra abrir a minha própria empresa nos Estados Unidos? A gente fala companhia aqui, né? Que é a mesma coisa de empresa. É muito simples, muito fácil, não tem aquela burocracia tamanha, gigante que tem no Brasil pra você abrir a sua empresa e também não tem aqueles impostos caríssimos que você paga no Brasil, porque hoje, para empreender no Brasil, o cara tem que ser muito guerreiro, tem que ser muito forte, porque realmente só os impostos e as taxas mensais, incluindo funcionário, é demais. Gente, então os Estados Unidos, ele dá muita força pro empresário, pro microempreendedor, pro pequeno empresário, né? Pra ele crescer, pra ele romper e cada dia mais conquistar mais espaço no mercado. Então, primeiramente, não tem burocracia igual tem no Brasil. Você tem que escolher o estado que você deseja registrar a sua empresa. Lógico que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e no primeiro dia você já não vai abrir uma empresa, né? Porque muitas pessoas chegam aqui e o que vai fazer? Vai procurar uma oportunidade de ganhar o dinheiro, de se manter, de se sustentar aqui nesse lugar. Vai trabalhar na construção, na carpintaria, na pintura, na jardinagem. Vai limpar a casa, trabalhar como house cleaner. Vai trabalhar em restaurantes, em várias coisas. Tem vários tipos de trabalhos aqui. Então, primeiramente, você tem que chegar, trabalhar em alguma coisa, escolher um nicho, escolher uma profissão, pra você aprender aquela profissão e depois, futuramente, montar a sua própria empresa. Um exemplo, tem pessoas que chegam aqui e vai pra área da pintura, que é uma área fácil, uma área simples aqui e tem muitas oportunidades e dá pra ganhar um bom dinheiro. Vai e aprende como que funciona a pintura, porque muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos sem saber fazer nada. E aí, lógico, vai começar trabalhando pros outros, vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E depois de seis meses, um ano, quando a pessoa já tem uma experiência, quando ela sabe fazer tudo o que precisa fazer numa pintura, que é passar massa, depois lixar, depois passar um prime, depois passar tinta, primeira mão, segunda mão, fazer os retoques, depois que o cara estiver profissional, aí ele começa a pegar uns trabalhos por fora. E aí, ele começa a pegar trabalho pra ele mesmo. Ele não vai ganhar por hora, ele vai ganhar pelo trabalho. Vamos fazer uma suposição aqui. O cara chegou, ele vai ganhar aí, na pintura, em média, uns 15 dólares inicial, sem saber fazer nada. Daqui um ano, ele já tá experiente. Ele já vai tá ganhando uns 20, 22 na empresa que ele tá, certo? Só que aí o cara fala, pô, eu sei fazer tudo. Eu não vou continuar trabalhando nessa empresa aqui, ganhando por hora. Eu vou trabalhar por minha conta. E aí, onde ele decide abrir a sua própria empresa. E aí, ele começa a caminhar com as suas próprias pernas, pegando trabalho pra ele. Em vez de ganhar por hora, ele vai ganhar pelo trabalho completo. E ganha muito mais. E às vezes, ele pega um trabalho tão grande, que ele não consegue fazer sozinho. E aí, ele vai começar a contratar outras pessoas pra trabalhar pra ele. E aí, a pessoa fala, vou abrir a minha empresa em Massachusetts. Porque eu moro aqui, eu pego os meus trabalhos aqui, então eu vou registrar a minha empresa aqui. Como que eu preciso fazer pra abrir a empresa? Pra abrir uma empresa, você precisa somente do seu passaporte válido. Não necessita nem de visto, cara. E nem de social security, e nem de ser um americano, de ter cidadania. É incrível, né? Mas realmente, na prática aqui, funciona assim. Não precisa de visto, não precisa de social, de nada disso. Só precisa ter um passaporte válido, né? Lógico, né? Você tem que ter uma identificação, um passaporte. Ah, Geraldo, e a pessoa que entra pelo México, ela pode abrir uma empresa aqui? Sim, ela pode abrir. É muito estranho falar isso, né? Mas eu tenho que trazer a realidade pra vocês aqui. Eu tenho que mostrar o que acontece aqui. Então, uma pessoa que tá indocumentada ou fora de status, ela tem a oportunidade, ela tem a permissão, a autorização de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Como você vai abrir a sua primeira empresa? Você precisa escolher o tipo de empresa. É igual no Brasil. Microempreendedor, empresa individual, empresa coletiva. Qual o tipo de empresa? Lógico que você vai escolher a empresa mais simples aqui, porque vai ser a sua primeira empresa, vai ser o seu início, né? A primeira empresinha ali, porque isso influencia na hora de você pagar os seus impostos, pagar os seus tributos. Então, na verdade, escolha a empresa mais simples, porque você está começando. De acordo com o seu crescimento, quando você vai pegando mais trabalho, vai ganhando mais dinheiro, você vai mudando o nível da sua empresa, porque aí você vai ter mais vantagens. E olha só, toda empresa que é aberta, ou todo trabalho que você for pegar aqui, um exemplo, vamos voltar no exemplo da pintura. Estou falando da pintura, mas pode ser qualquer tipo de trabalho. Carpintaria, jardinagem, limpeza de casa, enfim, qualquer empresa que você for abrir, uma empresa de carro, um restaurante, você precisa de fazer o seguro. O seguro é uma coisa muito importante, que sem o seguro, você não consegue pegar os trabalhos. Porque se acontecer alguma coisa, é o seguro que vai cobrir. Aqui acontece demais. Um exemplo, na empresa de pintura, está lá cinco funcionários pintando, e um cara sobe na escada, e ele cai da escada lá de cima, e quebra a perna, ou fica paraplético, ou até morre mesmo. Existem casos de pessoas que morrem aqui com um acidente de trabalho. Isso é normal aqui. E aí, quem que paga, quem que vai arcar com as consequências, é o seguro que faz na empresa. Então, toda empresa aqui, ela precisa de ter um seguro. Você vai pagar mensal esse seguro, é igual o seguro de carro. É igual o seguro de carro, igual o seguro de vida. Você vai pagar um valor X por mês, e aí ele vai cobrir de qualquer dano que ocorrer na sua empresa. E na hora que você for abrir a sua empresa, você vai ter que determinar um nome para ela, e um endereço fixo. Então, você vai colocar o endereço da sua casa, e você vai criar um nome para a sua empresa. Um exemplo, se é pintura, aqui é painting. O pessoal põe muito aqui, fulano paintings. Só isso. Ou fulano carpintaria. Mas aqui você vai pôr carpentering, que é carpintaria. Enfim, isso é uma coisa simples. Você vai colocar um nome seu lá, e aquilo que a sua empresa faz. Se é pintura, se é carpintaria, se é limpeza de casa, que é cleaner. Isso é uma coisa simples. Você vai ter que contratar um contador, uma empresa de contabilidade, para fazer esse procedimento para você. Porque é muito documento que você tem que juntar, que você tem que assinar, e quem vai saber fazer isso para você, vai ser um contador, uma empresa de contabilidade, que aqui em Pibri tem algumas brasileiras, e aqui no estado de Massachusetts, e em todos os Estados Unidos também, tem várias empresas de contabilidade, que fala português, que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Isso é só você se informar, quando você chegar aqui. É uma coisa simples, mas é melhor você fazer com um contador, porque é tudo no sistema, gente, é tudo digital. O próprio contador vai fazer o cadastro, vai preencher tudo digital, vai mandar para a Receita Federal dos Estados Unidos, e lá vai cadastrar o nome da sua empresa, e a sua empresa já vai estar vinculada no sistema dos Estados Unidos, e aí você vai ter que pagar imposto todo ano, de tudo aquilo que a sua empresa produziu, ela ganhou. Se a sua empresa ganhou 100 mil, você vai ter que tirar a porcentagem do valor do imposto todo ano, dependendo do estado, cada estado muda a porcentagem. Se eu não me engano, aqui em Massachusetts, eu creio que é 27% de tudo que você ganha no final do ano, você tem que pagar. É um impostinho bem salgado. Show demais, o contador já fez o cadastro, já registrou a sua empresa, e já te ligou falando, ó, fulano, sua empresa já foi aprovada, pode começar a trabalhar, a pegar trabalhos. E aí, você já vai ganhar um número da sua empresa, semelhante ao CNPJ do Brasil, e a partir desse momento, você já é um empresário aqui nos Estados Unidos. O que é isso? Que caminho que você vai percorrer, até se tornar um grande empresário aqui nos Estados Unidos? E tem muita diferença, tem muito peso, porque quando você trabalha para os outros, você vai ganhar por hora, você vai ganhar em média aí, vamos supor, 20 dólares a hora que um pintor vai ganhar. Estou colocando a pintura aqui, porque é o exemplo que eu usei. Na semana, esse pintor vai tirar em média aí, de 800 a 1.000 dólares por semana, né? Dependendo do tanto de hora que ele trabalhar, porque aqui a gente sabe que a gente ganha por hora, né? E aí, 4.000 por mês, 3.600 mensal, que um pintor vai ganhar aqui na média. Quando o cara é empresário, ele tem a sua própria empresa, e pega o trabalho para ele, um exemplo, ele vai pegar uma casa para pintar, ele cobra 20.000 dólares para pintar essa casa toda. Ele vai tirar o material, ele vai tirar os ajudantes, que ele vai ter que pagar para ajudar, que ele não vai conseguir pintar essa casa sozinho. E no final das contas, em um mês, ele ganhou 15.000, 13.000, que seja 10.000. Olha para você ver o tanto que ele ganhou mais, do que ele estava ganhando por hora. Então, trabalhar por hora aqui, no começo, vai ter que ser uma necessidade para você se manter, pagar suas despesas, pagar suas contas, mas depois, põe na sua cabeça que você tem que dar um jeito de empreender aqui nos Estados Unidos, porque é um país de oportunidade, é um país que dá acesso, que dá direitos e vantagens para o empresário, diferentemente do Brasil, porque aqui, quando o empresário vai contratar um funcionário, não existe assinar a carteira, não existe você prender o funcionário, e não há direitos trabalhistas aqui, igual no Brasil. Férias proporcional, décimo terceiro proporcional, seguro desemprego, não há isso. Você vai contratar um cara, você liga para ele e fala, você é um empresário, você fala, eu estou precisando de um funcionário aqui para mim, aí o cara vai vir, vai trabalhar e ganhar por hora, se ele trabalhar, ele ganha as horas trabalhadas, se ele não trabalhar, ele não ganha. E se por acaso, você precisar demitir ele daqui, dois meses, você vai chegar nele, vai falar, infelizmente você está falhando nisso, não estou gostando disso, então você não serve mais para a minha empresa, e aí você pode demitir ele, e ele vai conseguir arrumar outro trabalho, e você não precisa pagar nada para ele, de acerto, de seguro, de nada. Ele sai com a mão na frente, o outro atrás, só ganha o que ele trabalhou. E diferentemente também, se ele precisar sair, vai que o cara trabalhe uma semana para você, e ele fala, irmão, arrumei outro trabalho melhor, estou saindo fora, obrigado pela oportunidade, ele também vai te deixar na mão. Então, as pessoas aqui, elas não prendem muito, em relação a funcionário com a empresa, porque não é igual no Brasil, que a pessoa trabalha um mês na empresa, e quando ela sai, ela coloca o patrão na justiça, ela ganha tudo que tem direito proporcional. Décimo terceiro, segundo desemprego, férias, nossa, uma negoceira, que aí no final das contas, o empresário não consegue pagar o acerto, para esse funcionário, e tem que fechar a empresa. Então, aqui funciona de outra forma, esse sistema, por isso que dá força para o empresário, e dando força para o empresário, a empresa cresce, e ele necessita mais de mão de obra, e aí, onde ele contrata as pessoas, por isso que, aqui nos Estados Unidos, funciona. Então, fala para mim aí, você que vai vir para os Estados Unidos, você quer montar uma empresa, você quer ser um empresário aqui nos Estados Unidos, deixe aqui no seu comentário, qual ramo você quer trabalhar, o que você quer abrir a sua empresa, só para me saber, só para me ter uma ideia, se realmente, você está no caminho certo. Mais uma vez, aqui embaixo, no primeiro link, tem o manual, Viver na América, que vai te mostrar, vai te ensinar todos os caminhos, para você chegar aqui nos Estados Unidos, se estabilizar, e ser um cidadão de bem, uma pessoa bem sucedida, para você se estabilizar, com a sua família, e não passar dificuldade, e tem todo o planejamento seguro, concreto, e aproveite essa semana promocional, que está valendo quase a metade do valor, que vale muito a pena, e nosso time está crescendo demais. Beleza, gente, deixa um like aí, para me ajudar, para me motivar a crescer, e trazer mais vídeos como esse, para você que nunca soube, como abrir uma empresa, ou talvez você imaginava, que jamais poderia abrir uma empresa, nos Estados Unidos, quero te falar, que há oportunidades, sim, aqui é o país das oportunidades, e se você estiver aqui, você com certeza vai abraçar, uma dessas oportunidades, e vai se dar bem. Com esse ambiente, com essa visão maravilhosa, eu venho aqui encerrar, e te agradecer, por estar presente aqui comigo, até agora, nos vemos no próximo vídeo, aquele abraço, e valeu!